Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem 4h00h fils ha 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 ha, mais uma demissim SL Vem, vem pra festinha, vem, vem, vem Hoje vai ter festinha Vem, 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 vem pra festinha, vem Vem, 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 vem pra festinha, vem Chama as amiguinhas, chama, chama Vem, 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 vem Vem pra festinha, vem, vem, vem É que hoje vai ter festinha, hoje vai ter festinha O beco ou no barraco é vapo, vapo nas canicas Arrasta e quica e não se apega não Arrasta e quica e não se apega não É pau, é pau, é pau e tchau Sem romance malvadão É pau e tchau, sem romance malvadão Joga a tcheca, joga a tcheca Joga a tcheca assim Cê tá chamando meu nome e grita gostosinho Cê tá chamando meu nome e grita gostosinho Cê tá chamando meu nome e grita gostosinho Ei, ô, teste, teste Bruno e HG, vou soltar uma capela aqui de teste aqui rapidinho Mas não é pra soltar nada não, valeu? Não divulga não, segura aí